Joguei o celular do meu irmão na privada, mas ele não sabia que eu ia dar um novo. Pra isso eu fui pegar o celular dele enquanto ele tava distraído e... André, vamo ver a reação dele. Ó, joguei teu celular na privada. Mano, por que que você fez isso? Agora ele não funciona mais e você... Sabia que ele ia ficar nervosinho assim, principalmente porque ele tinha um milhão de músicas, mas vamo mostrar o que eu comprei pra ele. Mano, agora o som vai ficar tudo bem... É do Engel Rock, Serned, que é muito ser gostoso e barato, mas o poder deixar mais barato. Calma, eu comprei um novo pra você. Como assim cobrou um novo? É, aqui ó, um Nokia. Olha esse Nokia.